Minha diretoria, uma boa tarde. Bom dia, se você estiver assistindo de manhã, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Bernardo Coimbra, eu estou com o meu amigo e sócio Vitor Falande aqui para o terceiro episódio do nosso querido podcast da Agência Resposta Direta. Sejam todos muito bem-vindos. Vitor, bem-vindo. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Bernardo. Conta as coisas para aí. O calor do cão. Aqui está um frio do cão. Nossa, eu estava vendo a gravação do nosso segundo podcast de casaco. Que saudade da caráter que eu podia usar casaco em janeiro. Pois é. Aqui eu já quero tirar o casaco e colocar regata já, mas não dá não. Quantos graus está aí? Ah, está abaixo de uns 7 graus, 8. Aí em Berlim estava 3. Está variando. 7, 8 é aceitável. Dá para os países aqui em São Paulo. É, está aceitável. Tranquilinho. Meu diretor, falando de nosso tema, a gente vai falar sobre copywriting aplicado a negócios. A gente vai sair um pouquinho daquele nosso escopo dos dois primeiros episódios, que a gente falava muito da profissão de copywriter, da concepção de funil. A própria concepção de funil tinha algumas coisas de aplicação prática ao negócio, mas é quase que um nível 2, assim, a coisa mais complexa nesse sentido. Agora a gente vai falar de copywriting. Cara, eu tenho um negócio, eu tenho uma barbearia, eu tenho um salão, eu tenho, sei lá, entrega uma comida na iFood. Como é que eu posso aplicar copywriting no meu negócio? A primeira pergunta. A segunda é, eu preciso mesmo disso? As pessoas precisam mesmo de copywriting? Pois é, né, cara? Copywriting, às vezes, as pessoas se relacionam muito com marketing digital, sendo que copywriting é algo do dia a dia, é algo normal que todo mundo usa ou deveria utilizar. Inclusive, muitas das técnicas nós já utilizamos no dia a dia, só que a gente não percebe ou não sabe o nome da técnica. Por exemplo, quando nós vamos comprar um calçado e o vendedor diz, Ah, esse é o último par. Se você não comprar agora, eu não garanto que quando você voltar, o calçado estará aqui. Então, isso é uma técnica também, gatilho mental. Então, assim, a gente convive com o copy. Só que a gente, muitas vezes, nós não sabemos as técnicas, né? Não damos os nomes aos bois. Então, para o empreendedor ou empresário que está assistindo, não se assuste, porque copywriting não é um bicho de sete cabeças. Mas, na verdade, é algo que é do dia a dia comum, só que é feito com intenção, né, Bernardo? Sistematizado, né? É o que a gente faz, o que os seres humanos sempre fizeram e funcionou, mas de uma maneira sistematizada para poder ser estudado e depois ser aplicado dentro do framework, dentro do processo. Esse exemplo do calçado é muito bom. Isso aí, para quem não sabe, é o famoso gatilho da escassez. Casas Bahia usa muito o gatilho da urgência, por exemplo. Eu confesso que eu nem sei, porque eu não assisto mais televisão. Ainda mais agora que tem futebol passando na internet, eu não assisto televisão. Mas, aquelas coisas. É só amanhã. É só até sexta-feira. Compre esse televisor, Sony, 50 polegadas. Só até amanhã. Também tem o gatilho da reciprocidade, por exemplo, quando você vai numa loja da Lynch, por exemplo. Estou chique na loja da Lynch. E você ganha uma amostra grátis. Então, prova aqui essa nova edição do Lindor com sal. Aí você ganha uma amostra grátis e fala, pô, bacana, quero. Ah, quero comprar, então. Já que o entendimento é tão bacana. Então, isso está muito presente no nosso dia a dia e em ações muito práticas do varejo. Mas, mesmo assim, a sua comunicação, de maneira geral, precisa usar o copyright, né, Victor? As pessoas... Tem uma coisa que eu brinco muito. Já brinquei. Tem até um post no meu perfil pessoal sobre isso. Que é a cultura de se colocar o sobrinho na comunicação da empresa. E quando eu falo sobrinho, eu estou falando do personagem. Não necessariamente precisa ser o filho do seu irmão. Mas é uma pessoa que é próxima a você e que vai lá quebrar um galho na comunicação porque escreve bem, porque fez faculdade de jornalismo, fez faculdade de letras e tal. Está precisando de um trampo de uma grana. Você vai e coloca o sujeito lá para poder te ajudar. Mas, como a gente falou, o copyright é um sistema. Existem processos. Existem técnicas para você fazer uma boa cópia. Para você conseguir envolver o cliente. Isso é uma coisa que a gente quer explorar muito aqui hoje, né, Victor? Exatamente. E também a questão de você saber planejar como vai ser feita essa comunicação também de acordo com o seu tipo de cliente, de acordo com a consciência que ele tem em relação ao seu produto, a solução que você entrega. E isso são... Às vezes, ah, isso é detalhe, né? Não é detalhe, é o coração do negócio. Porque se o negócio não vende, ele vai à falência. Outro ponto muito interessante também é que o copyright, ele... As pessoas, às vezes, falam Ah, mas isso é meio óculos, né? Isso vai funcionar. Isso sempre funciona, porque a mente humana, ela é feita para receber essas mensagens com... Quase que sem barreira. Então, é como... Eu gosto de dar exemplo sempre, Bernardo, de filme. Quando você vai assistir um filme de comédia romântica, você sabe que a pessoa vai se apaixonar pela outra, aí vai ter um desencontro no meio do caminho, e um deles vai cair a ficha e falar Nossa, eu não posso perder essa pessoa. E aí, nos últimos 10 minutos, ela corre atrás da outra, pega táxi, vai até o aeroporto. Quando ela está entrando no avião, ela diz Espere, fique comigo. Sabe essa coisa? Bem clichê. Mas, olha só, é clichê. E, ainda assim, a indústria do cinema se mantém todos os anos vendendo e vendendo e ganhando bilhões. O cinema é um verdadeiro clichê que prova que nós gostamos da repetição. Nós gostamos, nós não temos uma barreira, alguma coisa, quando a gente já conhece. Então, a jornada do herói. Ah, o herói, ele sempre vai apanhar no meio do caminho, sempre vai pensar em desistir, e, de repente, ele dá a volta por cima e vence. Todo mundo sabe o fim, mas, mesmo assim, assiste. E eu digo, é a mesma coisa com vendas. Por mais que muitas das técnicas pareçam clichês, pareçam repetitivas, elas são repetitivas porque funcionam. Se não funcionasse, as pessoas não utilizariam. Exatamente. E, sobre a jornada do herói, esse talvez seja o exemplo mais conhecido, que até pessoas que nem são do mercado já ouviram falar, de alguma maneira já tiveram contato, que é o trabalho do Campbell, que depois o Christopher Vogler fez um livro que a jornada do escritor, se não me engano, alguma coisa assim. Depois a gente bota na descrição do vídeo e tal. Mas é um clichê que funciona, é uma estrutura, na verdade, que funciona há milhares de anos, literalmente, porque o trabalho do Campbell foi muito baseado no estudo de mitologias de diversas culturas. Então, falando aí de culturas ocidentais, orientais, e aí nesse meio, muitas europeias, americanas, norte-americanas, japonesas, indianas, africanas. E ele chegou num padrão, né? Então, o padrão do monomito, que é o tal da jornada do herói. Então, é um padrão. Isso, de alguma maneira, está inserido dentro do nosso DNA, do nosso DNA como ser humano. A gente responde a isso por motivos diversos, que até o Campbell explora no livro. É um livro difícil de ler, tá? Eu li A Jornada do Herói. É um livro pesado, é um livro escrito em uma linguagem antiga, são várias histórias soltas que ele vai juntando. Vale a pena para quem quer se aprofundar, mas a gente pode fazer um podcast só para isso, né? Mas o ponto que você falou, Vitor, é muito verdade. A gente está acostumado a receber determinados clichês que funcionam. E, assim, tem uma expressão famosa no inglês, que é o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Medo de perder alguma coisa. Que é muito usado quando você pensa em usar os gatilhos da escassez e da ungência. Cara, se eu ficar fora disso, lascou. Se eu não tivesse produto agora, danou-se. Isso é muito usado pela indústria da moda, especialmente feminina. Cara, esse é o único produto. Se eu não me engano era aquela Forever 21, que eram produtos únicos. Cara, esse produto é único. Essa aqui é a única peça que eu posso ter. Só eu vou ter e ninguém mais vai ter. Aquele senso também de exclusividade. Que é outro gatilho. Aquele senso de exclusividade. A gente responde muito bem esses estímulos historicamente. Existem donos de negócios que querem brigar com isso. Então, brigar com oferta, com gatilho. Para esse negócio de gatilho e metade das pessoas não caem mais. A gente precisa argumentar, né? Um dos trabalhos do copywriter é argumentar. Não, veja bem. E é isso que a gente está tentando desmistificar. Trazer um pouco dessa consciência para as pessoas hoje, né? Sim. E quebrar o mito de que o produto bom se vende sozinho. A gente vê muito isso com o empresário que não tem uma noção muito boa de copywriting. Não tem uma noção muito forte de marketing, persuasão. Porque muitos deles dizem, ah, não preciso disso. Não preciso apelar para essas técnicas, né? Como eu já ouvi. Ah, não preciso apelar para essas técnicas. Porque meu produto é bom. Quem tem que usar essas técnicas é quem tem um produto ruim. E tem que convencer o outro. Não. É o que eu sempre digo. Uma pessoa só sabe que um produto é bom depois que ela compra o produto e tem acesso ao produto. Então, quando ela vai na intenção de comprar, ela não tem como saber se o produto é bom ou se não é. E o seu produto ser bom ou não, não faz diferença nesse processo da venda em si, tá? E é por isso que nós vemos tantos profissionais, agora até olhando para o lado do autônomo, tantos profissionais que não são os melhores, que não são tão bons, mas ainda assim tendo muito destaque, tendo muito cliente. Por quê? Porque eles fazem um bom trabalho de vender o próprio serviço. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta, né? Qual que é o primeiro nutricionista que vem na sua cabeça? Qual que é o primeiro advogado que vem na sua cabeça? O primeiro médico que vem na sua cabeça? Provavelmente ele não é o melhor da área dele. Isso não é uma crítica. É que provavelmente ele não é o melhor. Mas o que isso significa? Que ele fez um trabalho melhor do que os outros em ser visto como o melhor. E isso é o que faz a diferença em qualquer negócio. É mais do que você ter o melhor produto, é você ser visto como o melhor. Porque fica muito mais fácil de ganhar dinheiro. Exatamente. Você sempre vendia o seu peixe, né? Tudo é venda. Eu aprendi isso com o Zé Vitor Oliva, porque eu trabalhei nas empresas dele durante um ano. Você precisa saber se vender. Você precisa saber vender o seu produto. No meu caso, na época, eu precisava saber vender o seu evento. Você precisa ter toda a argumentação e ter o punch na hora de aparecer. Falar, cara, eu sou bom. É o que você falou também dos copywriters iniciantes. Falta um pouco nisso a eles. Esse punch, essa coisa de ir, pá, aparecer e falar, não, botar na minha mesa. Falar, não, eu sou bom mesmo. Eu vou lá e faço, tal, tal, tal. Você está cansado de ver. A gente está cansado de ver no nosso mercado e nos outros pessoas que se vendem muito bem, mas que nem são competentes. São absolutamente medíocres. Ou abaixo na média. Porque os caras têm um baita de um gogó. Que aí que até falam. Esse sujeito é só papo. Esse sujeito é só mamó. Fala pra caramba. Você pode usar o copyright pro mal. Inclusive, existem subterfúios que evidentemente a gente não vai abordar que podem ser usados pra esse tipo de manipulação. Mas você, que é um cara bom, que é um cara competente, que tem um negócio bom, que entrega, você precisa saber usar o copyright pro bem. Você precisa saber usar o copyright pro seu negócio, né? Sim, justamente pra conseguir até bater de frente com essa galera. Porque senão você tem um produto bom, mas não consegue vender tão bem quanto a pessoa que tem um produto ruim e se vende bem. No fim das contas, ela vai ter muito mais clientes. Ela vai impactar negativamente a vida de mais pessoas. E você que poderia fazer a diferença, né? Não tá no seu máximo potencial justamente porque não consegue vender tanto. Mas aí, Bernardo, até é um negócio interessante que acho que a gente pode até dividir em duas partes, né? Pra quem tá ouvindo, nos assistindo. É que a gente tem tanto o copyright, né? Existente aplicado na escrita, no discurso, na argumentação. Que aí o empresário que tá ouvindo a gente ele pode aplicar no call center, ele pode aplicar no texto do panfleto, ele pode aplicar no texto do site, ele pode aplicar no SMS que ele manda de desconto pros clientes, ele pode incluir com essa comunicação em plaquinha dentro da loja. E também tem o outro lado que é o negócio ser persuasivo, né? É o que eu vejo muitas vezes um produto com um nome que não é tão interessante. O preço dos produtos não serem bem pensados pro posicionamento da empresa. E tudo isso também acaba influenciando no processo de persuasão, porque se há um descompasso aqui, você não consegue com uma argumentação tão boa, né, Bernardo? Acho que são duas frentes, se conversam muito, então tem que andar lado a lado. Com relação ao negócio, essa questão de modelagem de negócio é muito complexa, inclusive é pra gente tratar aqui. A gente pode criar um podcast só pra poder falar sobre isso. Mas o copyright envolve também a precificação, a sua esteira de produtos, como é que você vai comunicar cada etapa da sua esteira, como é que você vai inserir os produtos dentro do seu funil. Sim, negócio físico também tem funil, também tem pontos de impacto, também tem canais de aquisição, que nem o negócio digital. Existe toda uma outra metodologia de trabalhar com eles, mas é igual, marketing funciona da mesma maneira há mais de 100 anos. Então isso é pura verdade. Precificação é um problema clássico, cara, tem exemplos milhares pra poder falar. Pra citar um, é triangulação de preço. Como é que as empresas físicas trabalham triangulação de preço? Pensa na Coca-Cola do cinema. Você tem a Coca pequena de 5 reais, tem a Coca média de 6 reais, e tem a Coca grande de 10 reais. O que o cinema quer com isso? Ele quer que você pense, poxa, eu tô com sede pra uma Coca pequena, mas cara, 1 real? 1 real, Coca média? Vou comprar, vai que eu bebo, o que eu vou levar pra casa, qualquer coisa vai sobrar, foi bacana. E 10 reais? Pô, já a Coca gigantesca, também já, não preciso de tanto. Ou o cara que tá com muita sede, pô, de repente, pra mim compensa uma Coca de 10 reais. E também tem o aspecto social, porque você vai, aplica isso agora, por exemplo, a pipoca e a Coca, o combo. Você vai lá sair com a sua esposa, com o seu marido, pô, eu vou pegar um, pra gente, quando tá com muita fome, eu vou pegar dois corpos pequenos. porra, cara, 1 real, deixa de ser pão duro, sabe, deixa de ser pão duro, vamos pegar média, fazer um negocinho ali, entendeu? Também tem esse aspecto. Então, uma coisa muito legal, você saber como trabalhar essa precificação, saber trabalhar os degraus de preço. Também, você com certeza viu isso, mas eu cansei de ver evento muito mal precificado. evento que o pacote normal era 500, não era de grandeza, não era exatamente esse número, mas o pacote normal era 500 e o pacote premium era 700. Desculpa, tá errado. Tá errado, com o pacote premium, com o jantar, com o cocktail, com a entrada da instaprenária, na total, tá muito errado, tem que ser o mínimo dobro. Um 500, outro mil reais, ou um 500, outro 1.500 reais, aí bota um degrau intermediário, 800, de repente, aí você tem uma triangulação montada no preço do ingresso do seu evento. Então, isso que você falou de preço é muito verdade e outros bilhões de aspectos do negócio físico, né? Sim, até a questão do, você me fez lembrar do posicionamento do produto, né? Então, por exemplo, no digital nós temos o order bump, que é o quê? Um produto que nós colocamos no carrinho online, no site, no carrinho, quando você vai passar o cartão de crédito, colocar seus números, aí tem lá uma oferta, né? Aproveite e leve agora, mas isso aqui, por mais 10, 20, 100, 500 reais. A pessoa clica ali, já entra o preço automático no carrinho, ela já coloca confirmar e já debita do cartão que ela acabou de inserir. Isso é um order bump. E no mundo físico, também existe o order bump. É quando você está na fila, por exemplo, do Carrefour, ou na fila do dia, ou do extra, e aí tem o quê? Um monte de bala, né? Enfileirado, tem chocolate, às vezes tem gilete, alguns colocam também uma geladeirinha com refrigerantes, varia, mas isso também é um order bump. Por quê? Porque você está indo pagar suas compras, aquilo que você adquiriu, e naquele processo você vê mais produtos, já estou aqui mesmo, e você joga no carrinho. Então, a ideia... segredo, desculpa te interromper, vou só te contar um segredo. Conheço gente, próxima de mim, que trabalhou muitos anos com varejo, esse é o posicionamento mais caro de produto em mercado. As empresas pagam uma fábula para poder estar exatamente na frente do caixa. É o posicionamento mais caro de todas as vôndolas no mercado. Nossa, isso eu não sabia. Caraca! Porque está mais perto da cara do gol também, né? Exatamente. Aquele trident de 1,50, 2 reais que está na boca do caixa, a empresa, nem sei qual empresa que é a dona do credit, pagou uma bala para poder estar na frente do Carrefour. Exatamente. Sim, tudo o perfeito. É interessante isso, isso eu não sabia, mas é para mostrar o potencial mesmo. Também, aí quando você vai no mercado também, a mulher às vezes aparece umas do nada falando assim, você não quer fazer o cartão Carrefour? Você não quer fazer o cartão não sei o quê? Isso é o quê também? Isso é um cross-sell ali, você está comprando um monte de coisa e você já vai fazer o cartão porque você vai ganhar um desconto, então ela já está também ganhando ali de outra forma, vai ser na anuidade, vai ser no gasto que você vai ter no cartão, mas afinal, aí você está ganhando. Tem alguns mercados que também fazem recarga de celular, então quando você está ali para pagar sua conta, você não quer fazer uma recarga? Também é um extra. Quando nós vamos no McDonald's e compro uma casquinha, aí o vendedor, a vendedora diz, você não quer levar mais uma água, está com sede, a casquinha é doce, então isso também é uma venda ali que eles aproveitam por momento. Olha como tudo isso faz a diferença em um cível processo, quando vai ver lá o balanço, é um incremento financeiro muito considerável. Sem esse, você vai comprar um sapato, no caixa te oferece uma meia. Isso. Por exemplo, vai comprar uma camisa, te oferece uma gravata. Isso são clássicos, assim, e você precisa saber aplicar e treinar o seu time para aplicar. Você falou de treinamento de time comercial, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Em julho, eu estava no Rio, fui eu e uma amiga num bar, lá na Copacabana, Ipanema. Estava no bar Ipanema, e aí, para quem não conhece o Rio de Janeiro, para quem é daqui de São Paulo, provavelmente a maioria da audiência daqui de São Paulo, a diferença do atendimento do Rio de São Paulo é gritante. Tenho isso em mente agora, nessa história que eu vou contar. eu fui com essa amiga no bar, a gente chegou lá e pediu alguma coisa para beber, falou, não, eu quero uma cerveja, eu quero uma caipirinha e tal, passou. Não, era duas cervejas, já quero duas cervejas para comer essa noite. Falei, Dali a pouco, chegou uma cerveja, ela falou, para mim, é igual para você, e nada da minha outra. Falei, moço, eu estou seguindo, eu estou seguindo, eu estou seguindo, eu estou seguindo, ah, desculpa, achei que fosse uma só, beleza. Essa é a história. Take your eyes. O que a gente aprende dessa história? Primeira coisa, pode ter tido um problema de comunicação, barulho, moto passando, vou tirar isso da equação. Se a moça entendeu, que estava nos atendendo, se a moça entendeu que era uma cerveja para duas pessoas, e por exemplo, eu estou tomando antibiótico, eu não bebo, supondo, por que ela não perguntou para mim, e o senhor, gostaria de uma água? Gostaria de um refrigerante? Uma batida sem álcool? Gostaria de alguma coisa? Por que ela não fez essa pergunta? Por que ela não tentou fazer esse cross-sell ali na hora comigo? Se na cabeça dela eu não tinha pedido cerveja? Entendeu? Exatamente. E isso parece bobo, mas, ah, é cinco reais só. Beleza, mas cinco reais do Bernardo, cinco reais do João, cinco reais do José, cinco reais disso, quando vai ver no fim do mês é o salário de um funcionário, né? Muito mais, dependendo da escala do negócio. Então, tem um impacto muito grande. Um que agora, né, para elogiar, um que eu acho fantástico, é o Bar do Juarez. Porque o Bar do Juarez, os garçons, eles andam com o, com aquele prato, né, grandão lá, não lembro o nome, e com vários chopps, né, vários copos de chopp. Aí eles olham para a sua mesa, eles veem que acabou o seu chopp, eles já trocam de copo, e assim, meio que rápido, automático, e na hora você fica meio, ah, não, beleza, vai mais umzinho, mais umzinho, nesse mais umzinho, você toma 20 chopps. Então, eles não esperam você, fica lá, né, cadê o garçom, nossa, esse garçom não olha, puta, cadê, não, eles já passam, já vê que acabou, já troca, e nisso você consome, às vezes, o dobro do que você queria consumir, ou pelo menos, o baixo, 20% a mais. Então, é uma diferença absurda, eu acho isso muito legal, essa proatividade, por quê? Ah, o cara é bonzinho, ele é legal, ele é educado, também, mas tem o lado de que ele sabe que, se ele não perguntar, se ele só chegar, a conversão desse mais, eu vou passar a lei ainda, quantos aqui de vocês, que estão ouvindo a gente, não voltam no mesmo bar sempre, porque são bem atendidos, porque conhecem o nome do garçom, porque o garçom te chama pelo nome, porque você levanta a mão, ele já traz, já sabe o que você quer, já traz na hora, porque você tem um atendimento VIP, isso é um tipo de reciprocidade, é um bom atendimento, que gera uma reciprocidade, que é um jogatinho de metade, que é aplicar. O político tem isso, o político tem muito, muito isso também, o assessor do político, tem que fazer um estudo, de quem vai estar no evento, quem são as pessoas importantes, qual o nome dessas pessoas, se tem filho, se não tem, se morreu, se não morreu, se teve, se está grávida, se não está, para quê? Para o político chegar, e falar, e aí, Fernando, sua filha já saiu do hospital, está tudo bem com ela? Só que ele nem sabe, às vezes, quem é Fernando, quem é a filha, mas o que? Ouvir um estudo ali, para gerar essa intimidade, essa conexão, e assim, causar essa sensação de, nossa, que atendimento ótimo, olha como ele se importa, olha como ele é tão atrefado, e ainda assim, ele lembra. Então, essas técnicas, essas estratégias todas, está tudo na nossa seara, da comunicação persuasiva. Exatamente, você falou uma coisa, que eu quero explorar mais, que é a coisa, a questão do estudo. Toda copy, começa com um bom estudo, na verdade, ela é 80% do trabalho do copywriter, como eu falei no nosso primeiro podcast, escrever é muito fácil, todo mundo aqui sabe escrever, sabe digitar, mais ou menos pela cidade, o duro é você conseguir entender, para quem que vai ser direcionada a sua copy, qual é o seu público-alvo, como é que ele se comunica, quais palavras que ele usa, quais são os dores, os desejos, os anseios, etc, esse processo de montar a sua pensona, é muito importante. Você entender que um bar, na Vila Madalena, é completamente diferente, de um bar na Vila Mariana. E olha que loucura, provavelmente, esses dois públicos daqui de São Paulo, para quem não conhece, tem poderes aquisitivos muito parecidos. São pessoas que tem algum dinheiro, mas são públicos completamente diferentes. Você vai se comunicar de maneiras completamente diferentes, o Juarez tem na Vila Mariana, será que ele funcionaria na Vila Madalena? Não sei. Entendeu? É muito louco. Quando a gente fala de montagem de persona, de público-alvo, logo já veio o IBGE, que eu brinco no meu briefing. Ah, X a X anos, tal classe social, tal região, casado, solteiro, é isso. Mas eu falo, cara, como é que esse público se comunica? Como é que ele age? O que ele gosta de consumir? Ele tem alguma dor, algum desejo, alguma coisa latente dentro dele? As pessoas não fazem isso. É uma coisa assustadora, cara, os donos de negócio não sabem. Sim, e o pior é quando, quando ainda diz que não sabe, quando entende que existe ali uma falta, beleza, mas o que eu vejo bastante, que é bem comum, é levar para um lado de uma simplicidade extrema, por exemplo, ah, eu vendo pacote de viagens. Para todo mundo. Ah, eu vendo pacote de viagens, quem quer viajar? Todo mundo. Quem gosta de viajar? Todo mundo. Quem quer passear e comer em bons restaurantes? Todo mundo. Então, bom, todo mundo. Mas existem muitas nuances aí, né, eu vou lidar com jovens, eu vou lidar com idosos, né, que já tem dinheiro, eu vou lidar com o casal recém-casado, ou então noivado, que está apaixonado, qual que é o lance aí, né, porque isso faz toda a diferença. Eu vou te dar um exemplo, é sempre bom elogiar também as empresas que trabalham bem certinho, que é, aí no Brasil tem o, acho que é o Juca na Balada, que é uma agência de viagens, né, eles levam para shows, para vários eventos, só que eles são focados num público jovem. Então, o ônibus que vai fazer o deslocamento é o Open Bar. Eles sempre incluem uma festa também que é Open Bar. A comunicação deles, a imagem, a identidade, tudo, é para o jovem. Para quê? Porque eles sabem que muita gente pode querer ir para aquele evento, mas eles não querem todo mundo, eles não querem pegar o casado, o que tem um filho, não, eles querem pegar o jovem mesmo, o jovem que quer beber, e quer sair maluco. Então, eles conseguem direcionar exatamente o público, e aí eles se tornam o quê? Referência. Melhor do que tentar vender tudo para todo mundo. Ah, quem quer ver um show bom? Todo mundo. Ah, então eu vou vender ingresso, eu vou vender um ônibus para esse show bom, todo mundo quer ir. Eu vou dar uma má notícia para você, dono de negócio, que você não vai gostar de ouvir, mas alguém precisa falar isso, e eu sou absolutamente honesto com a nossa audiência, com os nossos clientes. você não vai conseguir vender para todo mundo por um simples motivo, você não tem verba para fazer a sua mensagem chegar em todo mundo, e se posicionar na cabeça deles, ponto, parágrafo. Então, seu público não é 1865 mais ABC Brasil. Não é, desculpa, não é. Você pode achar que você vende para todo mundo, mas enquanto você tiver essa cabeça, você vai ser, é que nem o Og, que fala de um outro contexto, um navio passando na escuridão do oceano, ninguém vai te ver, um navio apagado, passando na escuridão do oceano. Então, Nish, tente sempre pensar assim, cara, qual é o meu público ideal? É jovem, indo para a balada? Ah não, é casal de namorado, é recém-casado, são idosos, que é o público que está consumindo muito, com cada vez mais dinheiro. Beleza. É do interior? É das grandes capitais? Quais são as dificuldades intrínsecas diferentes de cada uma dessas duas realidades? Está entendendo? Você consegue começar a montar uma comunicação muito mais de acordo, é uma comunicação diferente, e aí entra a parte mais copyright escrito, raiz mesmo. Cara, uma comunicação jovial, alegre, cores fortes, uma linguagem mais próxima, talvez não pegue tanto o cara de 50 anos, mas com certeza pega o cara de 30, 27, 25, talvez a geração mais nova ainda, a geração da minha irmã que tem 20, seja uma terceira comunicação diferente. Então, você não é a Coca-Cola, tá, o momento informava que você não é a Coca-Cola, você não é o Omo, você não vai conseguir enxergar, você pode enxergar nesse nível um dia, estamos torcendo para que chegue, mas vamos ser realistas, essas empresas globais que conseguem vender para todo mundo, são a exceção à regra, tanto é que você sabe o nome delas, Apple, Microsoft, Coca-Cola, Google, você conhece o nome delas, mas, o seu negócio, provavelmente, ele é muito mais inserido no contexto de um lixo, que não seja um lixo, que seja uma coisa mais generalista, ah, eu vendo refrigerante, beleza, mas para quem você vai vender o seu refrigerante, primeiro que seja? A Coca-Cola hoje, por exemplo, poderia distribuir o Guaraná Jesus para o Brasil inteiro, é dele, é dela, agora, ela comprou a fábrica lá do Maranhão, mas ela vem só no Maranhão, porque é do lixo lá, pode ser para que você está com o clube, aquele Guaraná rosa, com gosto de bala, entendeu? Vai para posicionar o seu produto bem também, você também acorre. E tem uma outra questão do Jesus também, que como ele é mais difícil de encontrar, ele acaba se tornando mais escasso, então, quando você encontra em São Paulo um Jesus, você vai pagar um pouco mais, o que normalmente pagaria num refrigerante, então, também tem essa questão, por quê? A questão é escassa, você fala, nossa, o Guaraná Jesus, caramba, vou ter que tomar, porque eu não sei quando eu vou tomar novamente, não sei quando eu vou ter oportunidade, então, também tem esse lance, e até as grandes empresas, se a gente for analisar, eles são muito focados em públicos, a Apple, por exemplo, sempre foi uma empresa que focou bastante nessa questão da inovação, nessa questão da criatividade, da arte, e eu, particularmente, eu não sou muito público da Apple, porque tem gente que tem aquela alegria genuína, nossa, vou comprar tal, nossa, a Apple, o iPhone novo, o MacBook, do caralho, Pois é, e assim, pra mim, eu não sou o público, né, eu não, então, é interessante isso também, até essas gigantescas, acabam que escolhem também mais, né, a Coca-Cola, se a gente for analisar a linguagem da Coca-Cola, sempre muito família, sempre muito feliz, aconchego, né, assim, você pensa num Natal, em família, você pensa numa Coca-Cola, então, é um trabalho de décadas de branding também, um trabalho, né, bizarro, com bilhões sendo gastos, então, assim, é justo a gente, você falou, a empresa que a maioria de nós, né, 99,9% temos, não é esse tipo de empresa, então, tem que nichar sempre, eu vi uma vez uma empresa de sapatos, que fazia sapato vegano, então, olha que interessante, né, eles vendiam por um preço mais alto, mas o vegano, que tinha um sapato vegano mais específico deles, que eu não sei direito como que era, vai querer comprar isso, né, tem até um livro do Chris Anderson, se chama Calda Longa, e esse livro é fantástico, porque ele explora como que a internet aumentou essa, essa diversificação e essa segmentação, porque antigamente, você assistia um jornal nacional, 80% da audiência brasileira era vendo o jornal nacional, olha que loucura, 80%, é muita coisa, então, uma Havaianas fazer uma propaganda no jornal nacional, ela atingia a população praticamente toda, então, não tinha espaço para individualidades, né, ah, eu não gosto do formato da Havaianas, eu gosto de, lembra? É difícil, tinha Havaianas e tinha Barata, né, então, era tipo duas, três opções, hoje em dia, não, hoje em dia, aí, veio a cauda longa, né, que com o tempo, você foi conseguindo acessar produtos mais específicos, então, hoje você tem o chinelo de madeira, o chinelo, eu já comprei uma vez um chinelo de esponja, que era muito louco, loucura, que era super confortável, e aí você pisava em algo molhado, ele absorvia, então, não ficava aquela coisa meio pisada, olha que louco, o nível que vai chegando essa cauda, né, e o que o Chris fala, é que justamente, aqui em cima, quando você está no começo, você tem um mercado muito maior, você tem uma massa, mas ao mesmo tempo, no fim da cauda, você tem menos pessoas, menos público, mas ao mesmo tempo, você tende a ter uma conversão maior, ou um ticket mais alto, por você ser mais específico, e é aí que você consegue se diferenciar mais fácil, do que lutar contra uma Coca-Cola, um McDonald's, uma Apple, Microsoft, Google. tem dois exemplos muito claros disso, que é um movimento que a gente viu muito forte, nos últimos 15 anos, que é a cervejarias artesanais, e os produtos vegetarianos, barra veganos, isso, eu sou um vegetariano, desde que nasci, eu tenho 34 anos, sou um dos vegetarianos, desde que nasceu, mais velhos que eu conheço, com as poucas pessoas mais velhas que eu, que nascem vegetarianas, então, todas as fases do vegetarianismo, que vocês puderem imaginar, aqui no Brasil, com o que diz respeito a marcas e consumo, eu passei. Há 30 anos, só existia praticamente a Superbom, que fazia produtos vegetarianos. Hoje, praticamente todas as empresas de carne, tem algum produto vegetariano. A Seara tem, a Sadia tem, embora que tem vários produtos, que são exclusivamente vegetarianos. Com a sacanagem que é o seguinte, isso se aplica perfeitamente, nesse conceito da calda longa. Fazer um hambúrguer vegetariano, é muito mais barato, do que fazer um hambúrguer de carne. Contudo, ele é vendido muito mais caro. Aí tem motivos de produção, é menor a escala, beleza, mas também porque é o público mais selecionado. Não porque vegetariano tem dinheiro, mas é o público que vai lá, e tem essa noção, e que escolhe fazer essa escolha, escolhe fazer essa escolha ótima, mas decide fazer essa escolha de maneira consciente. Então, olha que louco raciocínio de mercado, que o cara da empresa precisa ter. Se ele fez essa escolha de forma consciente, tem uma coisa importante para ele. Se é uma coisa importante para ele, ele está disposto a gastar mais por isso. Se ele está disposto a gastar mais por isso, eu posso comprar mais. Entendeu? A cervejaria artesanal é a mesma coisa. O movimento de cerveja, ele teve uma expansão muito grande, aí chegou a Ambev, comprou tudo e botou tudo, ela sob o mesmo guarda-chuva. Só que aí começaram a aparecer várias artesanais. A Ambev continua comprando esses artesanais. Se eu não me engano, comprou a Bada e Bada e tal, tem a Heineken que comprou algumas outras artesanais para separar, mas aparece muita choperia, cervejaria, coisas novas, que simplesmente ainda não foram vendidas para esses caras muito grandes do mercado. Por quê? O mercado se diversificou, espalhou e deu espaço para muito mais gente. Então, hoje, você mesmo é um cara, eu também sou outro, nós gostamos de experimentar cervejas artesanais. A gente, olha que loucura, isso aqui agora é muito importante para a dona de negócio. Alguns negócios não precisam ter uma fidelidade absurda. Cara, eu gosto da Bada e Bada, mas eu gosto do shopping que vem aqui no meu prédio uma vez por semana, mas eu gosto da choperia que tem lá na Vila Madalena, eu gosto da choperia que tem lá na Paulista, nada me impede de consumir cada um desses lugares. Não vou consumir todo dia, mas entende que acaba criando esse espaço para todo mundo e os empresários precisam entender isso. Falaram, cara, seu produto não precisa ser exclusivo, o favorito, o único, exclusivo dessa pessoa. Eu não tomo só brama, também se eu comer bem em casa. Posso tomar uma escol, posso tomar uma banho do AIS, entendeu? É um conceito interessante aplicar esse pensamento de cauda longa no negócio, né? Sim. É um ponto que a gente entra aí, né, Bernardo, e quem está ouvindo também tem que tomar cuidado, é, apesar de existir essa cauda longa e de cada vez mais nós temos poder de escolha, mais opções, é o nosso trabalho, como copywriter, como profissional de marketing, é fazer o dono de empresa entender que ele não pode vender uma commodity. E isso, isso me mata, isso me dá tristeza, assim, porque eu acho que eu sinto a dor do empresário dentro de mim quando você vai, por exemplo, pra, vamos supor que você vai pra Búzios, ou vai pra Cabo Frio, ou um desses lugares que é sempre muito badalado, né? Na orla, assim, na rua lá, sempre tem aquele negócio de passeio de, de bug, passeio de, isso, isso, de escuna, não sei o quê. Só que, cara, é triste porque todos eles são iguais. E é sempre o mesmo banner. Passeio de escuna, quatro horas, bebida inclusa, taraná, aí você vai pro do lado, escuna, não sei o quê, todos eles são iguais. E, e aí, aí você vê o empresário reclamando, ah, concorrência aumentou muito, nossa, é difícil ganhar dinheiro, porque tem um monte, mas, cara, porque você não se destaca? se tem um monte, e eu mesmo, eu olho pra cinco, eu escolho meio que no Unibun e T, porque é tudo muito igual. Então, esse é um ponto que o empresário também tem que entender, é se diferenciar. E não só se diferenciar na qualidade, porque qualidade não é um diferencial. E não é se diferenciar no, somente, nos detalhes do produto. Ah, porque a minha escuna é pra dez pessoas, ou se ele vem de escuna pra quinze, então o meu é mais restrito. Beleza, um pouquinho mais, mas será que isso é uma, algo que faça alguém decidir por você, em vez de decidir pelo outro? Então, essas são questões que, que tem que ser tratadas o mais rápido possível. Porque a maioria das lojinhas, a maioria dos, dos estabelecimentos pequenos, eles acabam sempre entrando nisso, de ser, de oferecer commodity. Se eu for no seu, se eu for no de outro, vai dar no mesmo, então eu vou no que, ou no que é mais barato, ou no que eu, trombar e der sorte. Isso aí, o Almoze, conceitua muito bem, pra quem não se localizou nessa analogia do Vitor. Commodity é uma coisa que é, negociada em mercados globais. Então é o mesmo preço. Se eu comprar um barril de petróleo, Brent, aqui no Brasil, vai ser o mesmo preço da bolsa de Nova York, o mesmo preço da bolsa de Chicago, o mesmo preço da bolsa de Tóquio. Então, é o mesmo produto, vai ter a variação de centavos, de frete, alguma coisa assim, mas de maneira geral, a bolsa mundial interpreta aquele preço como uma coisa muito próxima, se aquela parte do preço está ali, diferença de centavos. Pois bem, tanto que você escuta falar, o preço do barril do petróleo subiu. Onde? No mundo inteiro. Então é commodity. É uma coisa igual. Quando o seu produto é commoditizado, de fato, é muito difícil você conseguir apresentar um diferencial, porque você vai ter que ganhar no preço. A commodity que só ganha, a competição no preço. A mesma coisa funciona com serviços. O serviço de um social media, designer de social media iniciante, vai sair 30, 40 reais, 50 reais uma arte, mas vai vir o cara cobrar 25, vai te derrubar. O cara é tão iniciante quanto você, você não tem nenhum diferencial, você não tem um mecanismo único. O cara da espuna, lá em Búzios, cara, todas elas vão estar, 70 reais o passeio, chutei um valor, não sei se é isso, mas vão dar 70 reais o passeio. Ah, 70, o outro vai estar 68, o outro 72, porque tem uma coberturazinha. Aí o outro 75, porque você ganha uma caipirinha quando entra. Mas, cara, qual é o teu mecanismo único? Qual é o diferencial do teu passeio de escuna? Sei lá, que teria que entender, estudar as possibilidades, o que dá para fazer, o público-alvo, quem vai época do ano, mas, o teu timoneiro, o cara que dirige o teu barco, ele é um cara mega experiente, que conhece lugares diferentes, faz um passeio diferenciado com relação aos outros. Pô, você consegue, é open bar, por exemplo, a tua espuna, você pode aproveitar, sei lá, tem um colete salva-vidas que é mais confortável, que não incomoda tanto quanto aqueles tradicionais, eu não sei qual é, a sua espuna bate menos na água, é uma espuna que é um pouco mais estável, porque o jeito que ela é construída, é tentar construir esses mecanismos únicos para você conseguir se diferenciar no meio da multidão, senão você vai ser só mais um, né, esse que é o problema. Isso, e também o legal é achar esse mecanismo único, esse diferencial, que esteja relacionado ao público que tem mais, que você tem mais mercado ali, sei lá, vou imaginar, eu não sei o público que vai para Búzios, exatamente, mas você tem que pensar assim, bom, o público vai para Búzios, eu vou oferecer open bar na minha espuna, aí beleza, eu coloquei open bar, mas será que isso vai ser um atrativo? porque às vezes é um público mais velho que não vai ficar feliz de tomar open bar, que no máximo vai tomar duas cervejinhas, então, pô, talvez isso que você falou, de bater menos na água, isso talvez seja mais interessante, porque é um público mais velho, que quer mais conforto, então, olha como o diferencial, esse mecanismo único, ele tem que também estar muito conectado ao público, porque senão você vai ter um mecanismo único que não interessa, né, ao outro, né, então, até se eu lembrei de uma história engraçada, que uma vez eu fui para uma cidade, eu não lembro qual cidade que era, aí no Brasil mesmo, e aí a gente estava procurando um restaurante e tal, estava uma galera, a gente procurando um restaurante, e aí chegamos lá no restaurante, assim, aí a mulher deu o cardápio, aí olhei o cardápio, e falei assim, ah, não tem carne, né, aí ela falou toda feliz, né, não, nós não temos carne, somos o único restaurante vegetariano da região, aí eu olhei para ela, ah, tá bom então, né, tchau, porque eu adoro carne, né, eu amo carne, então, ela falou com tanta alegria um diferencial deles, que não era um diferencial que me impactava, então, nesse caso, a abordagem foi errada, a abordagem deveria ser como? Olha, nós temos pratos aqui, que vixe, você nem vai ficar com saudade de carne, nossa, é o vegetariano que, olha, se você não, não, não pensar em virar vegetariano, depois de comer esse nosso refolho, eu vou te dar um café de graça, porque olha, se daqui é o melhor que você já comeu, né, então olha como você tenta ganhar um argumento, né, você transforma uma coisa ruim, que é que você não, é, entregar o que o cliente quer, no caso, eu queria carne, ela não tinha para me entregar, ela transformava isso em uma experiência vegetariana, que eu poderia ter, e que eu não teria em outro lugar, então, tem que saber trabalhar, né, não fazer como ela fez, feliz, porque eu não fiquei feliz, então, é um exemplo aí, para ilustrar um pouco disso. Exatamente, e aí, entrando em outra parte, também de comunicação visual, provavelmente o lugar não estava bem identificado, que era um lugar vegetariano, não estava muito a caráter, você bateria o olho, saberia imediatamente que é um lugar vegetariano, só quem está no nome, mas tem algumas coisas, de repente, uma sub-headline, mostrando, quando isso não está muito claro, que é outro problema também, essa parte de ter todas as informações disponíveis, cara, quando não está muito claro, você acaba se perdendo, acontece isso, um carnívoro entra no restaurante vegetariano, ou eu, vegetariano, entro num restaurante de carne, não vou nem falar churrascaria, porque eu amo churrascaria, eu faço a festa em churrascaria, porque aquele buffet, eu domino aquilo, mas, cara, imagina uma casa de carne, tem um restaurante super famoso aqui em São Paulo, que é um dos melhores do mundo, que é o tal da casa do corpo, cara, não tem nada que eu coba lá, o que eu vou fazer ali? Eu já sei que eu não vou comer nada lá, assim como você, por exemplo, se eu te levar no restaurante vegetariano que eu curto aqui em São Paulo, vai achar graça e tal, então, é saber se comunicar com o público, ou fazer o que você falou, é dar uma virada na situação, puto, o senhor gosta de carne? Nossa, então olha só, eu tenho aqui um salsichão vegano, esse aqui eu já enganei até alemães com ele, alemães vieram aqui e acharam que o salsichão vegano era de carne de verdade, mas não, é feito de proteína de soja, com grão de bico, com páprica para ficar defumada, sabe caralho? Porra, que maneiro, até engana o alemão, cara, eu quero experimentar isso aí. Isso, você já fica curioso, exato, você fala, nossa, vira um desafio, então você mexe com a emoção da pessoa, também tem um toque de humor bem inserido, isso são coisas que nós, copywriters, conseguimos escrever, roteirizar, para uma equipe, call center, suporte, etc, para o pessoal de vendas, e também é o tipo de coisa que nós conseguimos transmitir, ensinar, para que a pessoa consiga também desenvolver esses roteiros, esses discursos, por ela mesma. Exatamente, e a sua comunicação, aí a gente já volta, falamos muito de negócios, do dia a dia, vamos falar agora de comunicação escrita, que é comunicação aquela coisa que aparece, ou mesmo comunicação em vídeo, comunicação em roteiro para time de vendas, o copywriter, ele consegue pegar todos esses conceitos, que a gente está falando aqui desde o começo do podcast, e de maneira sistematizada, aplicar isso na comunicação escrita do seu site. Então, por exemplo, o que você faz de único dos seus concorrentes? Supondo que você tem um site, de alguma coisa, você tem uma plataforma tecnológica sinistra, que faz alguma coisa. Cara, mas o que exatamente a sua plataforma faz? Como exatamente ela é diferente dos concorrentes? E por que exatamente você está cobrando aquele preço? Muitos sites que você entra hoje em dia, não fica caro isso. É absolutamente escondido. E tem um exemplo prático, aí também vem do mundo físico. Eu fui num evento grande de marketing digital, no mês passado, e até você que me arrumou o ingresso, e na parte dos stands de exposição, tinha uma pancada, tinha várias partes de exposição, mas de uma delas, tinha uma pancada de marcas. Várias eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Tudo sei de determinados níveis, tal, tal, tal. E eu entrei e saí de lá, sem conseguir entender o que aqueles caras faziam. Obviamente, se tiver pay no nome, eu sei que é provavelmente uma plataforma de pagamento. Ah, não sei o que, cartpay, beleza, tranquilo. Mas tinha uns negócios lá que eu olhava pra gente. E eu estava com um amigo meu, gestor de trato, inclusive, começando com ele e falei, Cláudio, eu não sei o que essa empresa faz. Um stand bonito, falem com a gente, pessoal super bem vestido, super educado, oferecendo um cafezinho, um flamethroninho, mas eu não sei o que esses caras fazem. Não faço ideia. Isso é uma coisa que o copywriter consegue sacar. Fala, cara, nesse stand está faltando o que você faz. Cadê seu H2? Falando, agência resposta direta, copyright de primeira linha para o seu negócio. É básico, não precisa nem inventar muita moda. Eu senti a mesma coisa que você na Expo Berlim, que eu fui semana passada. Muitos stands lá, você não conseguia entender o que fazia. Teve um que eu parei, e aí eu fui perguntar assim, ah, o que você faz? Ele começou a me falar, ah, você já viu esse tipo de anúncio, não sei o que? Falei, já vi. é, a gente faz isso para o seu negócio. Eu falei, ah, então vocês são uma agência de marketing. Ele, isso? Caraca, meu, porque eu não falo logo. tanto de tudo complicado, e não sei o que, e não quero uma agência de marketing, né? Então, é, é um básico, que às vezes é um básico que não é bem feito, né? Isso é muito complicado. Teve uma que até hoje eu não sei o que faz, que tinha alguma coisa a ver com você salvar árvores. Aí ela falou assim, a mulher falou, né? Ah, gira a roleta aqui, né? Para você, para você ganhar alguma coisa. Eu girei. Eu pensei que ia ver alguma coisa, e ela falou assim, ah, você salvou árvore. Aí eu, mas girando, girando a roleta, eu salvei a árvore. Aí ela ficou me olhando assim, aí eu fiquei olhando, aí no fim ela não falava inglês direito, e eu só agradeci, e depois eu peguei, entrei na internet, entrei no site, depois até te mando o site, para ver se você consegue me ajudar a entender, porque olhando o site também não consigo entender o que eles fazem. Então, é um tipo de comunicação ali que falha. Às vezes o copywriting, a gente entra em muitos negócios, muitos clientes, que a gente não precisa nem ir para avançado ainda, primeiro precisa resolver o terreno mesmo, aceitar a terra. E olha, eu vou te falar que a simplicidade é um sintoma de inteligência. Você não precisa fazer um mega elaborado, uma parada absolutamente fora do padrão, eu falo, cara, por que você não faz o simples? Simplifica o seu negócio em uma frase. O que você faz? Eu vendo sapato, eu sou uma agência de marca, eu sou uma agência de performance, eu sou uma plataforma de pagamento, eu sou uma plataforma de email marketing. O que você faz exatamente? O copywriter, ele ajuda a condensar essas informações, porque às vezes a coisa fica muito solta, você tem milhares de soluções, soluções, desculpa, que é um erro, aliás, inclusive, isso é um erro, porque você precisa ter uma proposta única de valor, a famosa PUV, o Unique Setting Proposal em inglês, mas supondo que você tenha várias coisas, você não sabe direito o que você faz. Então, a gente é uma plataforma de tecnologia, que liga os anunciantes, que faz isso, faz isso aqui, porque o replay é usitório de mídia, você é uma plataforma de display. Sim. É o que eu sempre falo, que a formulinha mais básica é, o que você faz e qual benefício você traz para a pessoa. Então, eu sou uma plataforma de anúncios, que faz você aparecer para mais pessoas, e assim entender mais. Eu sou uma empresa que faz comida para vegano, com baixo teor de sódio, para hipertensos. Olha, um vai para diferencial. Então, você entrou no veganismo, e entrou na questão da hipertensão. Então, é simples, você tem que conectar o que você faz com um benefício. E, só para a gente ir encerrando, acho que uma última coisa que eu quero deixar de informação, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que site institucional, o site que você tem na sua empresa, lá, minhaempresa.com.br, o nome do meu negócio.com, não é um cartão de visitas. Pelo amor de Deus, esse é um erro clássico. É um erro clássico. Tudo bem que isso era normal nos anos 2000, mas a gente até em 2024. Se alguém fizesse isso em 2001, 2002, a pessoa seria um visionário, porque poucos tinham um site naquela época. Então, pô, se o negócio já tem um site, está ótimo. Só que hoje em dia, não. Hoje em dia, o seu site não pode ser um cartão de visita, porque você cai naquele problema que eu falei da agência de espuna lá, que tem uma do lado da outra, e todas parecem iguais. Então, ah, a melhor agência de marketing para o seu negócio. Nós te ajudamos a vender mais. Entre em contato. Nosso endereço. Você fala, putz, beleza, eu posso entrar em contato com 10 agências. Por que eu entro em contato com a sua? Então, o site institucional não é porque não é institucional que ele não tem que ser comercial. Ele tem que ter um design que também gere persuasão. Ele tem que ter depoimentos a toda aquela coisa de persuasão. Então, depoimento, associar a autoridade, papel V. Então, assim, isso tem que ser caprichado também. Acho que esse é o primeiro ponto. E até quem está aí nos ouvindo, nos assistindo e quiser conversar com a gente para mexer no seu site, entre em contato, que a gente analisa o seu site, a gente vê como pode ficar melhor. E para o próprio site se tornar um gerador de cliente. E não apenas um cartão de visita. O que você faz com o cartão de visita nos eventos? Você pega, ah, muito obrigado, me terei em contato. E vai por isso, né? Então, assim, não funciona isso na internet, ainda mais com tanta concorrência. Porque se nas lojas de escuna, são uma do lado da outra, são quatro lojinhas, na internet, a gente tem o Google. Que é você com mais milhares de sites, e você com mais centenas de agências, e você com mais um monte, tem que fazer a mesma coisa. Então, não tem espaço para o amadorismo exigido. Exatamente. O seu site, ele precisa passar a informação completa do seu negócio, ele precisa ser localizado, a primeira coisa. Quando eu procuro o seu nome no Google, eu preciso te achar. Tá. Eu já fico com muito pé atrás quando eu vou comprar alguma coisa de algum lugar, ou vou no restaurante, na pizzaria, experimentar uma parada nova, e não tem site. Ah, até a food tem Instagram. Eu falo, beleza, mas querido, eu quero estar no seu site, eu quero ver seu endereço, eu quero ver seu telefone de contato, eu quero um agregador de informações. Mas, o que o Victor falou, não basta mais hoje em dia. Foi isso a época. Eu quero isso. Também, o rodapé da página, bonitão, mapa, telefone, Instagram, WhatsApp, porra toda. Mas, eu quero no site, na hora que eu entrar, cara, o que você faz de bom? Qual é o seu diferencial? É uma pizza com tomates italianos que você consegue importar da Itália e que só você tem aqui em São Paulo? Pô, sensacional. Ah, receita de família que a minha nona trouxe de Nápoles quando ela veio em 1905. bolinha aqui no Brasil? Fantástico. E aí você começa a fazer essa composição na sua página. Uma parte de depoimentos, uma parte de uma pizzaria de cardápio. Quais são os seus produtos? Eu cansei de entrar em site institucional que não tinha o produto do sujeito ou o produto sob consulta. Esse é o orçamento para nós. Gente, eu quero só entender se você tem essa peça aqui para o meu condicionado. Bicho, para ver se você tem essa mangueira. Não é interessado de entrar em contato, aí a pessoa do comercial demora dois dias para me responder, aí responde falando que não tem, é um puta saco, cara. Entendeu? Tem muito erro. Tem muito erro. Isso aí, cara, manda o seu site para a gente, chama aqui com mensagem direta, manda um e-mail aqui no YouTube, fala com a gente, é p__coimbra ou p__palandvitor ou arroba ag.respostadireta ag.respostadireta procura a gente, fala com a gente para a gente analisar o seu site e a gente vai apontar ponto por ponto onde a sua comunicação vai melhorar. A gente sabe exatamente, a gente entende, esse é o nosso trabalho, a gente pega a comunicação do nosso cliente e leva para outro nível para que ele possa se comunicar melhor com o cliente dele. O cliente, o cliente do nosso cliente, o consumidor, é sempre o nosso objetivo final. É, 14 anos fazendo isso, Bernardo? A gente olha para um negócio assim, é automático, né? Exatamente. Até a Amanda, ela sempre fala assim que eu vou nos lugares, eu estou sempre analisando e pensando porque é automático, né? Eu olho para um cardápio, o cardápio em si, gente, eu fiz um vídeo disso para o YouTube já faz uns 2, 3 anos, que cardápio de restaurante tem que ter copo. Por exemplo, está lá o prato, arroz com linguiça, beleza, 15 reais. Não, se você colocar delicioso arroz feito com não sei o que, não sei o que lá, linguiça importada de não sei de onde, mesmo que você esteja falando do mesmo produto, um você cobra 15, o outro você cobra 35. igual você falou da pizza do tomate italiano que vem de Nápoles, cara, isso aí já vai fazer a pizza aí para, não sei quanta pizza em São Paulo hoje, mas já vai com 120 reais. Então, olha como é uma coisa simples ali que você coloca e que faz diferença. Até tem uma técnica também que se chama benefício da vantagem óbvia que poucos empresários usam. O benefício da vantagem óbvia é você falar alguma coisa que seu produto, seu serviço entrega que é óbvio para você, mas que não é óbvio para todo mundo. Então, eu gosto de dar exemplo, quem faz isso muito bem é óleo. Algumas marcas de óleo aí no Brasil tem na embalagem escrito assim, não contém colesterol. Eu acho isso o máximo, porque nenhum óleo vegetal tem colesterol. E colesterol é de fonte animal. Então, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de qualquer coisa. Não vai ter colesterol. Mas justamente como as pessoas em geral não sabem que colesterol é só de fonte animal, nem tem que saber também, eles colocam isso. E aí você lê e você fala, nossa, olha, esse óleo não tem colesterol. Então, é um ponto muito interessante aí. E aí vem um asterisco, como todo óleo vegetal. Sensacional. E chegamos ao final, então, com esse ouro, benefício da vantagem única, né? Cara, entendeu? Vantagem óbvia. Vantagem óbvia. Benefício da vantagem óbvia. Que loucura, cara. É pior que esse conceito não me é estranho, eu já tinha visto, mas parece óbvio pra você, mas que não é. é que tem algum livro, já deve ter lido, é algum livro famoso de cópia, que são tantos livros que a gente até, eu esqueço a referência exata, né? Mas, é um que dá o exemplo de duas cervejarias no Canadá. As duas usam a mesma água, só que só uma delas diz que é a água do lago, sei lá o quê, que é mais pura. Então, esse acaba vendendo mais que o concorrente, apesar de os dois usarem a mesma água. Então, é daí que vem essa técnica, né? Storytelling. Sabia o que é? Storytelling, né? O seu arroz com linguiça que você falou, deliciosa receita que vem sendo passada há mais de 50 anos dentro da família desse restaurante, que agora chega você com a linguiça feita há 30 anos, com porcos criados, né? Exato. E, inclusive, inclusive, né Bernardo, tem um caso muito famoso de um sorvete, não sei se você se lembra desse sorvete, acho que vende até hoje. É um sorvete mais caro de picolé, que custa uns 10, 15 reais, que ele foi da... que ele foi de uma agência famosa de publicidade, um publicitário bem famoso, e aí diz que esse sorvete é uma receita de um italiano que veio pro Brasil e ele fazia esse sorvete lá na Itália, na neve, tal, não sei o quê. Aí descobriram que, na verdade, é tudo mentira. Essa história foi toda criada dentro da agência de publicidade. Valeu. E que é um sorvete como qualquer outro, só que é um sorvete vendido por quatro vezes mais do que um sorvete normal. Tem uns cinco anos isso, não tem? Eu lembro dessa história. Tem, tem. Quando descobriram, foi mó treta, porque aí, eu acho que não lembro qual que é a regulamentadora do Brasil, de publicidade. É... Conar? Conar? isso, exatamente. Conar. Aí foi mó treta, a gente teve que pagar multa e tal, mas... E super colou essa história, porque você queria comer o sorvete do senhorzinho que veio da Itália e fazia isso na neve, né? Exatamente. É a diferença. Aí, cara, mecanismo único, storypare, a gente tem muita coisa pra falar, tem? A gente tá pra fazer a parte dois depois, né? Vou colocar no site, no e-mail, isso que é bom. Manda... WhatsApp, cara. WhatsApp. Hoje, todo negócio usa o WhatsApp, mas poucos são os que entendem como explorar a persuasão no WhatsApp. Essas escutas diretas, fluxo, cadência, a bicho? Ixi, santo. Como injeção, né? Eliminar uma injeção, tal. Ixi, tem muita coisa, a gente pode falar disso no próximo episódio, hein? Cara, é bom que copyright a gente vai ter assunto até 2050 pra falar aqui. Hoje, o que a gente sabe, hoje a gente tem assunto até 2050, passa o meio. Mas é isso, cara, prazer, inenarrável falar contigo, especialmente depois do seu rolê em Berlim. Conta pro questão rapidinho o que você viu lá nessa feira que você foi, o que você viu de maneira na cidade, só pra despedir aqui da rapaziada. Tô de bola. Bom, a cidade é ótima, né? Você mesmo, a gente conversou até antes de eu chegar lá, você me deu dica, a cidade é incrível. Eu não conhecia Berlim ainda, mas me apaixonei bastante. Pega o frio, mas quem sabe eu volte lá no verão pra um clima um pouco mais ameno. E a feira, acho que o ponto central pra gente encerrar é que a feira foi muito categórica numa questão, né? Ela é uma feira de e-commerce, então logística, produto físico, o objetivo, acho que a grande meta das empresas de e-commerce agora mundialmente é o conceito borderless, é eliminar as fronteiras. Então, do mesmo jeito que você compra um PDF da China, um PDF da Rússia, um PDF dos Estados Unidos, aí chega no seu e-mail em segundos, claro que com um produto físico não vai ser em segundos, mas a ideia é você comprar produto de qualquer lugar e cada vez menos ter problema logístico, cada vez menos ter problema de pagamento. então você pagar com um PIX, por exemplo, pra comprar um produto na Polônia, imagina, isso seria massa demais, é você comprar o produto e ele chegar na sua casa independente de onde esteja vindo, então cada vez mais as empresas estão trabalhando nesse conceito e é complexo porque cada país tem o seu imposto, tem o seu frete, a sua logística, essa questão de meio de pagamento, tem lugar que é boleto, tem lugar que não existe boleto, então o Brasil acho que é um dos poucos que existe isso de boleto, no Brasil, por outro lado, é um dos poucos países que tem parcelamento, nos outros países não tem parcelamento, então olha como é difícil isso, mas eu acredito que no jeito que estão evoluindo as coisas, pelo que eu vi na feira, a gente vai cada vez mais caminhar e chegar próximo desse conceito de não insistir mais fronteiras, você compra de qualquer loja do mundo, chega na sua casa, sem muito esforço e assim a gente vai ter também um crescimento cada vez maior dos negócios online do empreendedorismo, porque hoje a gente pensa que nossa, já tem muita loja, nossa, já tem muitos negócios na internet, que nada, o e-commerce ainda tem muito para crescer, mas muito, muito. O Brasil não está nem 50% conectado direito ainda, olha isso, a gente mal tem 100 milhões de usuários frequentes, recorrentes de internet, bicho, vixi, é um, olha, é, internet, o que tem para crescer ainda é uma coisa assustadora, e com detalhe que desses 100 milhões que estão conectados, nem todos compram. Pois é. Então assim, tem medo ainda, medo de cartão clonado, medo do produto não chegar, então ainda existe muita, aqui na Alemanha, tem muito, a maioria dos lugares não aceita nem cartão de crédito, então muita gente é com dinheiro, então no Brasil até o morador de rua aceita a Pix, mas tem a maquininha para aceitar a Pix, isso é que o pessoal é só no cash, então assim, o mundo é uma coisa de doido, às vezes a gente vive na nossa bolha, mas tem bastante coisa ainda que aconteceu. Bastante coisa. Meu querido, cara, prazer e inerraável falar contigo, muito bom como sempre, vamos começar a tentar aí com esses próximos meses fazer mais frequência nosso podcast, muito gostoso, tem muito assunto para falar, e acho que é isso, alguma consideração final com relação a COP para o seu negócio? Eu acredito que eu quero fazer um convite para quem chegou até aqui, quem viu até o fim, conversa com nós, a gente até conversa numa videochamada sem compromisso, gratuitamente, para entender como nós podemos fazer você vender mais, você viu que a gente pode trabalhar em várias áreas do seu negócio, a gente pode trabalhar de produto, preço, esteira, comunicação, propriamente dito, roteirização, então assim, converse conosco e nós veremos como podemos fazer você vender mais, que eu tenho certeza que existem pontos aí no seu negócio que dá para a gente aprimorar, não é verdade? Exatamente, sempre dá para melhorar, até a Red Bull, que é a maior empresa de branding do mundo, da atualidade, tem pontos a serem corrigidos, mas é isso, a COP está no nosso dia a dia, a gente vai fazer outro podcast falando mais de COP escrita, COP site, COP institucional, a Rádio COP, que vocês conhecem mais tradicionalmente do mercado, mas aplicada ao seu negócio, porque não é porque o seu negócio é físico, é um escritório de arquitetura, você não precisa ter COP no seu site, você estava falando sobre isso outro dia, inclusive, então, minha diretoria, rapaziada, prazer falar com vocês, prazer ter vocês aqui conosco, nos chamem nos nossos directs, vamos conversar, vamos fazer o seu negócio decolar usando o copyright, grande abraço, valeu, tchau, tchau.